Música 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 Ai, Jesus, que a vida onde foi lá? O baracadê vai mentir a sua 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 A dança boa, a bebida acabou a cancha Sobrou pra mim o bagaço na laranja A dança boa, a bebida acabou a cancha Sobrou pra mim o bagaço na laranja Sobrou pra mim o bagaço na laranja Me disseram que no céu a mulher não pode A dança boa, a bebida acabou a cancha Sobrou pra mim o bagaço na laranja